Ah, eu sei, assim, que não é muito certo julgar livro pela capa, mas vai dizer, né, gente? Se tem uma coisa que a gente ama, é livro bonito. Oi, gente! Aqui é a Ana Luísa, do The Mid Books, e eu espero que esteja tudo ótimo, lindo, perfeito aí pra vocês. E hoje a gente vai falar daqueles livros, assim, que dá gosto de ter, só pra olhar, sabe? Aqueles mis livros. Mis livros, ótimo, Ana Luísa, perfeito, teu auge, mis livros. Mas é, aqueles mis livros, assim, que a gente não tem coragem de deixar guardado, porque parece que ele merece ser visto, a gente vai falar desses livros. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito que a gente chegou aos 300 inscritos, eu tô muito, muito, muito feliz. E agradecer a cada um de vocês, né, que se inscreveu, que compartilhou, que curtiu aqui o vídeo, divulgou pras pessoas. Eu quero agradecer muito, gente, a cada um de vocês, sério, eu fiquei muito, muito feliz. E outra coisa que eu vim falar é que agora... Ai, eu não sei falar essas coisas. É que agora o canal tem marcador de página personalizado. Ai, gente, olha isso. Ficou muito fofo. Olha, aqui tem o nome do canal, o meu nome. E aqui tem uma frase do diário de Anne Frank, ó. Saia e tente recapturar a felicidade que há dentro de você. Pense na beleza que há em você e em tudo ao seu redor e seja feliz. E depois tem as redes do canal. Gente, eu gostei muito, fiquei muito feliz, achei um amor. E eu quero distribuir pro máximo de inscritos que eu conseguir aqui do canal. E também eu vou usar eles em outros projetos, outras surpresas que estão vindo aí pra vocês. Acho que vocês vão gostar bastante. E por falar nas redes do canal, se tu ainda não segue o Instagram do canal, o meu Instagram vai estar linkado aqui embaixo. A página do canal no Facebook também. Vai lá seguir, curtir, tem muito conteúdo incrível pra vocês. O meu Scooby vai estar aqui embaixo também, o link da minha página no Scooby. Então, vamos lá ver, tem muita coisa legal pra vocês, resenhas e várias coisas assim. E todos os livros que eu citar aqui vão estar linkados aqui embaixo na Amazon. O meu link geral também e o link dos livros até R$25,00. Então, se vocês estão procurando livros mais baratos ou se interessarem por algum dos que eu citar aqui, vai estar o link todos aqui. Gente, comprem pelo meu link porque vocês ajudam muito, muito, muito no crescimento desse canal. Vocês deixam essa BookTuber muito feliz toda vez que vocês compram livros pelos meus links. E também isso ajuda, né, essa BookTuber a poder trazer mais unboxing aqui, porque eu descobri que vocês amam unboxing. Então, eu vou deixar até aqui nos cards o último unboxing que teve, que bastante gente gostou. E é isso. Então, vamos começar a falar dos livros mais bonitos, que pelo menos são os que eu considero, aqui da minha estante. Não vou falar de história de livro, tá? Porque muitos dos livros aqui eu já falei da história pra vocês várias vezes. Vou falar da edição do livro mesmo. E eu vou começar com Coraline, do Neil Gaiman, que foi uma compra recente. Gente, olha essa edição. Sério, é em capa dura. Tem essa lombada roxa aqui. Tem fitinha. Tá aqui. Eu dei um nozinho na ponta, gente, porque ela tava se desmanchando, sabe? Então, eu dei um nozinho aqui. Gente, eu achei essa edição linda, muito, muito bonita. Esse roxo aqui. Olha esse livro por dentro, gente. Que perfeição. Assim, ó. Perfeito. Adorei. Sério mesmo. Todo livro, assim, ele é todo bonito, todo caprichado. Entre escarrasou. Deixa eu achar o início de capítulo aqui pra mostrar pra vocês. Mas, assim, ó. Achei muito, muito lindo. Muito lindo. Eu estou doida pra ler esse livro. Achei essa edição maravilhosa. Não posso deixar de falar, né, de um dos meus livros que eu acho que foi o que a Darkside mais arrasou, assim. Que é Ecos, da Pan Munhoz. Gente, olha... Não, começa por essa capa, né? Olha essa capa linda. Agora, olha a lombada desse livro. Se der muito barulho de carro aí, gente, é porque eu não sei o que que tá acontecendo com as pessoas hoje. Porque não para de passar moto, caminhão, ônibus, carro, tudo. Até gente gritando que tá passando hoje. Se eu fosse esperar parar de dar esse barulho pra gravar, eu não ia gravar hoje, porque tá o dia inteiro assim. Então, sinto muito, mas tentem tolerar, tá? Mas, gente, voltando. Olha esse corte. Ele tem fitinha também, gente. Ai, muito, muito perfeito. Olha isso. Olha essa edição maravilhosa. Nossa, assim, ó, eu me apaixonei por esse livro, sério. Olha esse início de capítulo. Ele é todo caprichado, gente. Todo caprichado, sério. É um dos livros mais bonitos que eu tenho aqui, que eu ainda não li, por sinal. Mas que eu tô doida pra ler, porque, olha, se a história for tão bonita quanto a edição, grande chance, assim, ó, de virar um favorito da vida, sabe? Olha só. Ai, eu sou muito apaixonada. Babo mesmo, tá? Babo mesmo, porque meus livrinhos da minha coleção, quanto mais bonito, mais eu babo. Próximo livro que eu quero mostrar aqui pra vocês é a edição de luxo do Diário de Anne Frank. Gente, tem essa capa que parece que ela é meio almofadada, sabe? Ela é fofinha. E por dentro... Ai, esse livro é todo bonito. Eu tenho outra edição também, mas essa aqui é a que eu acho mais bonita. E por dentro, assim, ele é normal, sabe? Não tem grandes coisas, assim, por dentro. Ele tem as fotos e tal, que também tem no outro. Mas, nossa, só por essa capa, assim, ó, ele já é um dos mais bonitos da minha estante. Não vou ter coragem nunca de me desfazer desse livro, porque eu acho ele muito perfeito, né? Ele é baseado... O formato dele e tal é baseado no Diário Original de Anne Frank, que era mais ou menos desse tamanho, com essa... Com esse desenho aqui na frente. Então, nossa, eu acho muito linda essa edição, muito especial pra mim. Tem um livro extremamente poêmico que eu trouxe pra cá e eu não sei o que vocês vão dizer sobre isso. Mas, é Harry Potter, a criança amaldiçoada. Eu sei, gente, que muitos fãs de Harry Potter acham que não tinha que ter continuação esse livro. Esse livro não, essa série, né? Mas, eu li o livro e eu gostei... Eu gostei do livro até, sabe? Eu gostei de saber o que aconteceu com os personagens e tal. Eu gosto dessas coisas. Mas, voltando, eu não ia falar sobre o livro, eu ia falar da edição. Olha só essa edição, gente. Por mais que, né, a história seja um pouco desnecessária, olha como essa edição é bonita. Eu achei ela muito, muito caprichada. Eu queria todos os livros da série nessa edição, porque eu achei... Por dentro, assim, ela é normal, sabe? Ela é bem normalzinha. Mas, a capa dele em si, eu achei muito bonita. A folha de guarda também é em capa dura, né? Todos os que eu falei até agora são em capa dura. E eu achei muito, muito caprichada, muito bonita essa edição. Eu paguei super barato nela na Amazon, gente. Acho que eu paguei uns 15 reais. E, se eu não me engano, eu tava por 12 reais esses dias. Então, tipo, muito barato, porque a edição é muito bonita. E o livro, que eu já falei 10 mil vezes dele aqui no canal, você já deve estar cansado de ver ele aqui, que é A Pequena Sereia, o Reino das Ilusões. Gente, olha essa capa, tá? Essa capa aqui tem brilhinhos. E atrás também, olha isso, gente. É muito, muito bonito. Muito linda. Acho que é uma das capas mais bonitas que eu tenho aqui. E olha o corte dele, é em degradê. Um degradê de azul, muito lindo. Tem essa fitinha rosa aqui. Ai, olha isso, gente. Eu acho esse livro muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu sei que já falei dele muitos milhões de vezes aqui pra vocês. Mas, gente, pelo amor de Deus, olha que edição mais perfeita. É, com certeza, um dos livros mais bonitos que eu tenho aqui na estande. Eu amo essa história, vocês já sabem disso. Mas eu amo muito essa edição também. Eu acho ela muito perfeita. E todos os desenhos que tem aqui na capa combinam muito, muito, muito com a essência da história. Sério. É uma edição perfeita, num livro perfeito. Zero defeitos. Tem uma edição aqui também, que também é da Intrínseca, né? Que nem Coraline. A Intrínseca tá se puxando agora nas edições, né, gente? Que é o lar de Senhorita Peregrini para Crianças Peculiares. Nessa edição maravilhosa de capa dura que a Intrínseca lançou. Olha, aqui tem a assinatura da Senhorita Peregrini, ó. Daí o título tem aqui na lateral. Gente, eu achei essa edição muito linda. Sério, muito linda mesmo. Achei que, assim, se puxaram nesse aqui. Eu quero comprar todos os outros livros da série nessa edição. Porque eu achei ela muito perfeita. Até nas páginas em si, gente. Olha, tem esses detalhes embaixo. Achei muito linda. É em capa dura, como vocês já devem ter percebido. Mas é muito linda. Eu acho essas capas, gente, que é de uma cor só, assim, muito, muito bonita, sabe? Eu acho mais bonita do que aquelas que tem um monte de coisa na capa. Então, eu tô me contradizendo, né? Porque eu falei da pequena sereia que tinha um monte de coisa na capa. Ai, gente, o meu gosto é meio eclético. Mas eu acho muito linda essa edição. Sério mesmo. Não é aquelas edições de capa dura que é ruim de ler, sabe? Que tu não consegue abrir um livro. Não, mas isso aqui é super confortável de ler, apesar de ser de capa dura. E, nossa, eu acho muito, muito perfeito. Essa cor aqui, gente, nossa, perfeita, sem defeitos. Tá terminando, tá, gente? Calma que tá terminando. Outro livro que eu já falei muito dele aqui também pra vocês. Mas eu acho que eu nunca cheguei a mostrar realmente toda a edição. Que é Frankenstein da Mary Shelley. Gente, essa capa perfeita. Nossa, maravilhosa. Ai, eu babo tanto nesses livros. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm noção. Olha essa contracapa. Gente, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. A Dark Side arrasa. Pra quem ainda não reparou, eu sou muito fã dos livros da Dark Side. Porque eu acho as edições deles maravilhosas. Muito lindo. E esse aqui, gente, eu vou até achar aqui pra mostrar pra vocês. Ele tem umas ilustrações dentro, ó. São ilustrações meio estranhas, mas quando a gente lê o livro a gente entende. Ó. Nossa, muito lindo. Sério. Assim, eu tenho outros livros da Dark Side aqui em casa. Fora os que eu mostrei pra vocês, né. Mas eu mostrei aqui realmente as edições que eu tenho que eu acho mais bonitas, sabe. Acho que eu mostrei três da Dark Side. Foi? Não sei, eu não contei. Mas deve ter sido. Eu tenho mais dela aqui. Mas eu mostrei isso que eu acho mais bonito mesmo. E esse aqui é um deles, olha. Tem fitinha também. Ai, gente, eu acho tão lindo. Eu, às vezes, eu tenho vontade de releer o livro só porque ele é bonito, sabe. Olha os capítulos disso aqui. Perfeito. Maravilhoso. E o último livro que eu também já falei aqui pra vocês é o Menino do Pijama Listrado, do John Bonny. Gente, essa edição aqui, ela é muito especial pra mim. Vocês já sabem disso. Eu falei disso numa book tag. Eu vou deixar também nos cards pra vocês. E olha que coisa mais perfeita que é essa edição, gente. Tem essa ilustração aqui, ó. Olha como é que é as contracapas desse livro, gente. Perfeito. Eu vou até achar uma ilustração que eu vou mostrar pra vocês. Porque, pra quem não sabe, esse livro, ele é todo ilustrado. Essa edição aqui. Todo não. Ele tem bastante ilustração. Olha só. Nossa, eu achei muito incrível. Muito incrível essa edição. Acho que fez muito jus a história. Porque, na minha opinião, histórias incríveis pedem edições incríveis, sabe. Eu acho que a edição tem que combinar com a história. E como a história desse livro é maravilhosa, perfeita, eu acho que, nossa, foi uma edição que valeu muito a pena comprar. Valeu muito a pena ter aqui. E é, com certeza, uma das mais especiais pra mim. Umas... Falei errado as coisas. Coisa velhinha. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu amei mostrar pra vocês as minhas edições mais bonitas que eu tenho aqui. Gente, eu vou falar de novo do desmarcador. Porque se tu é inscrito e tu é aqui da minha cidade, eu quero muito, tá, entregar pra o máximo de pessoas que eu conseguir. Mas, por enquanto, nessa pandemia, né, é difícil. Mas, pros inscritos aqui da cidade, eu vou tentar entregar assim que tudo se normalizar. Tá? Então, se alguém quiser, que é daqui da cidade, que quiser, deixa aqui nos comentários. Ou me chama no Instagram, que daí a gente já combina pra quando der entregar e tal. Deixe o vídeo, gente. Compartilhe com os amigos no WhatsApp, no Instagram. Manda pras pessoas pra gente conseguir aumentar o número de inscritos cada vez mais. Eu tô muito feliz com os 300 inscritos, gente. E quando chegar nos 400, vai ter uma surpresa pra vocês, tá? Então, fique ligado. Deixe nos comentários o que vocês acharam do vídeo, dos livros. Se vocês já leram algum, se vocês acham a edição bonita. E também sobre os marcadores, se vocês gostaram deles, se vocês querem. Eu quero muito saber a opinião de vocês, gente, sério. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo enorme no coração de vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês. 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 Amém.